Olá, boa noite pra você que acompanha a programação da TV Universitário, nosso TV Notícias está no ar. Eu conto com você até as 7h15 da noite. Hoje é comemorado o dia do pão de queijo. Como resistir a essa quitanda tão tradicional e tem novas receitas que conquistam ainda mais o gosto popular. Tem curso de inclusão digital de graça para quem tem mais de 45 anos. Você vai saber como participar. Tem exposição em Uberlândia aberta à comunidade com obras que vieram até de outros países. Nós vamos saber também mais sobre a esclerose múltipla, causas, tratamento e diagnóstico da doença. Estamos aí na campanha Agosto Laranja. Tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho e muito mais. O TV Notícias começa agora. A gente começa o nosso TV Notícias de hoje não falando sobre saúde ou educação, mas de tradição. É isso mesmo. Hoje, 17 de agosto, é comemorado o dia do pão de queijo. Nós que somos do interior de Minas não abrimos mão dessa quitanda tão especial, que quando acompanhada de um cafezinho, então, fica irresistível. O nosso quitude preferido ganhou o mundo. E novas receitas também conquistam ainda mais o gosto popular. Que ele é muito apreciado principalmente por nós, mineiros, a gente já sabe. Difícil encontrar alguém que não goste ou nunca tenha saboreado pelo menos um. Nós fomos às ruas fazer a seguinte pergunta. Pão de queijo combina com o quê? Com tudo, né? Com café principalmente. Refrigerante. Com suco, com leite, no finalzinho da tarde. Não adianta. O pão de queijo é quase que indispensável no dia a dia das pessoas. No café da manhã, lanche da tarde, ele está sempre ali, marcando presença. No Brasil e no mundo. A receita tipicamente mineira já chegou em vários países, como Estados Unidos, Chile, Emirados Árabes e Inglaterra. A origem da quitanda é incerta. Alguns falam que a receita surgiu no século XVIII. A única coisa que se sabe é que o pão de queijo é uma paixão nacional. Tanto que ganhou um dia só para ele. Hoje, dia 17 de agosto, é o dia do pão de queijo. Aqui nessa cafeteria, ele é o preferido dos clientes. Em termos de salgado, o pão de queijo ganha de todos os outros que a gente tem. Nicolau conta que costuma encomendar por mês cerca de 100 a 120 quilos de pão de queijo. E como se não bastasse, ele ganhou inúmeros recheios. Um dos mais pedidos aqui é esse de creme de avelã. O pão de queijo é fantástico, sabe? Ele acompanha todas as nossas bebidas quentes, geladas, café, chocolates, inclusive. Entre bolo e pão de queijo, o que será que a Giovana prefere? Pão de queijo. A dona Luzia é sócia proprietária desta indústria. Tudo começou daquele jeito. Reuniões de família regadas a muito pão de queijo. E o que ela fazia era tão gostoso que foi ficando famoso no bairro. E hoje, ela conta com a ajuda das máquinas para distribuir pão de queijo em quase 500 pontos de venda só em Uberlândia. Fora, em outros estados. Todo mundo que ia lá em casa tinha pão de queijo. E aí, a gente resolveu pensar em crescer esse negócio. Montar uma empresa usando as mesmas características do pão de queijo caseiro, do pão de queijo da minha avó, da minha mãe e meu, porém, usando máquinas. Hoje, o nosso pão de queijo é assim. É um pão de queijo caseiro. Simplesmente, a gente usa as máquinas para ajudar. Há mais ou menos cinco anos, eram fabricados 300 quilos de pão de queijo por mês. Agora, são 50 toneladas. Segundo Rogério, que administra a indústria, o faturamento subiu 1.000% nesse tempo. E a cada ano, a indústria cresce aproximadamente 35%. Esta máquina quebra 4.500 ovos por dia. De óleo, são cerca de 300 litros. E por dia, também são 400 peças de queijo, 250 litros de leite e 1.000 quilos de polvilho. E eles fabricam 17 variedades da quitanda. Para a dona Luzia, a receita para tanto sucesso inclui também muito carinho pelo que faz e uma equipe satisfeita. A equipe é muito importante, não é só a receita. Porque a gente tem que pensar muito no consumidor, sabe, consumidor final. Meus netos comem pão de queijo. Você resiste a não comer nenhum aqui ou você come todo dia? Como, quase todos os dias. Todo dia não, mas como quase todos os dias. Não tem jeito, né? Não tem jeito, é bom demais. Para o Rogério, que veio do estado de São Paulo, o pão de queijo mineiro é diferenciado. A gente inaugurou um distribuidor em São Paulo, que está levando o produto daqui para lá, porque, infelizmente, na capital paulista você não acha um pão de queijo com essa qualidade. Pão de queijo combina, inclusive, com saúde, né? Pão de queijo de manhã, quentinho, né? Você, com um cafezinho bom, é maravilhoso. E vendo ainda essas combinações aí com pão de queijo, fica ainda mais irresistível, não é mesmo? Hoje o dia começou quente nas principais cidades da região e o Corpo de Bombeiros faz o alerta. Continuam as queimadas na área urbana. Quase sempre o fogo é contido, mas o prejuízo é inevitável, principalmente pelo desconforto na respiração. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Você confere agora no Mapa. Em Uberlândia, o dia começa quente, sol e poucas nuvens. Nenhuma previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Ituiutaba, também não chove e desde cedo vai fazer muito calor. A mínima pela manhã será de 20 graus e pode chegar a 29 no meio da tarde. Em Monte Carmelo, a temperatura vai ficar entre 15 e 25 graus. Nada de chuva na cidade. Já em Patos de Minas, a sexta começa com um clima agradável. Os termômetros podem marcar 14 graus pela manhã e podem registrar 27 até o fim da tarde. O dia também começa agradável em Araguari. Com sol e poucas nuvens, não há previsão de chuva e a temperatura mínima é de 15 e máxima de 25 graus. Câmeras de vídeo monitoramento estão sendo instaladas na pista de caminhada do Parque do Sabiá. A intenção é evitar a ação dos bandidos e, consequentemente, oferecer melhor sensação de segurança aos visitantes. De acordo com a Futel, estão sendo feitas mais rondas pelo local e que diminuiu o número de furtos e roubos por lá. De acordo com um relatório da Polícia Militar, houve redução de 40% no número de ocorrências no primeiro semestre deste ano em comparação a igual período do ano passado. Depois do intervalo tem o nosso quadro Mercado de Trabalho e mais, tem curso de graça de inclusão digital. Você vai ver como participar. É daqui um pouquinho, o TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho. Você confere agora algumas vagas que estão abertas para a Uberlândia e região. Uma vaga para analista comercial. O salário é de R$ 1.500. É necessário ter seis meses de experiência e ensino superior completo ou cursando na área comercial. Duas vagas para auxiliar de expedição. O salário R$ 1.241. É necessário ter seis meses de experiência e ensino médio completo. Uma vaga também para auxiliar administrativo. O salário é de R$ 1.200, não exige experiência e é importante ter ensino médio completo. O Cine fica na Avenida Nicomédias Alves dos Santos, número 136, no centro de Uberlândia. E o horário de atendimento é de sete da manhã às cinco da tarde. Vamos às vagas oferecidas pela Fundação CDL. Tem vaga para assistente de compras. O salário é de R$ 2.200. É necessário ter ensino superior completo, experiência mínima de três anos na função, em empresa de médio ou grande porte. O contato? Ludmila Ribeiro, arroba fundaçãocdl.org.br. Vaga também para auxiliar de produção para pessoa com deficiência. É para trabalhar na área de produção do couro. O salário é de R$ 1.354. Entre os benefícios? Transporte fretado, alimentação na empresa, ticket, convênio médico e odontológico. O contato? Talentos, arroba fundaçãocdl.org.br. Vaga também para técnico de produtos EPI. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, em horário comercial. E o salário é de R$ 2.500. Os benefícios? Sexta básica de alimentos e plano odontológico. Como requisitos? Formação específica em segurança do trabalho. O contato? Ludmila Ribeiro, arroba fundaçãocdl.org.br. Tem vagas de estágio para estudantes de jornalismo, publicidade ou marketing. É para acompanhar atualizações de redes sociais, produção de releases, divulgação de releases, envio e elaboração de clipings. O horário é a combinar. Tem bolsa auxílio, mas vale transporte. E o contato? Vaga de estágio também em enfermagem, para conferir exames pré-cirúrgicos, oferecer orientações pré- e pós-operatórias, realizar a troca de curativos dos pacientes e outras atividades. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, no período da tarde. A bolsa auxílio é de R$ 600,00, mas vale transporte. É importante cursar superior em enfermagem e, de preferência, nos últimos períodos. Contato? Talentos, arroba fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para atendimento na área administrativa. Para realizar atendimento ao cliente, confirmação de agenda médica, fornecer informações da clínica e apoio nas atividades administrativas. A bolsa auxílio é de R$ 742,00, mas vale transporte. Tem que cursar superior em administração ou áreas afins. E o contato? Consultoria, RH, arroba fundaçãocdl.org.br. Esta semana, o Berlândia vai sediar o 50º Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Outros eventos vão acontecer simultaneamente. Vem gente de todo o país e até de fora do Brasil. Uma forma de popularizar a ciência, de apresentar novas técnicas e de troca mesmo de experiências com base em estudos e pesquisas em diferentes áreas. Quem fala mais com a gente sobre esse evento é o professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFA, o professor Fernando César Juliatti, também presidente da comissão organizadora. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de um evento desse porte, é muito importante a gente pensar que é um evento que vai trazer muita gente, vai inclusive movimentar nossa economia aqui de Berlândia. Não é mesmo? Obrigado pela presença. Boa noite, telespectadores. Realmente, este evento foi formatado com muito carinho, muito zelo. Já há dois anos que nós estamos reunidos, a comissão. E a ideia é discutir a cadeia produtiva, as cadeias produtivas do Brasil, do agronegócio brasileiro, e a segurança alimentar. Passando por todas as técnicas convencionais e as técnicas mais modernas do que diz respeito a patologia vegetal, que é onde nós temos maiores problemas na produção de alimentos de origem vegetal. A gente pode falar que no Brasil nós temos 70% de pequenos produtores, agricultura familiar. Um evento desse porte, ele contempla também esse tipo de investidor, do homem do campo também. E quando a gente fala do grande, é claro, naturalmente a gente pensa em produtividade, faz com que também esses grupos se organizem melhor e consigam ter melhores resultados? Exatamente. O evento foi formatado pensando nos três segmentos da produção agrícola. A pequena, a média e a grande propriedade. E todas as atividades que são desenvolvidas nas diferentes regiões do país. Estaremos recebendo especialistas das diferentes áreas, desde tecnologia de aplicação, agricultura de precisão, produtos de origem orgânica, até a cadeia produtiva da soja, que é talvez hoje a mais importante para o país. Então, nós formatamos o evento justamente buscando atender os três segmentos. Inclusive, pela primeira vez, teremos a presença do agricultor no evento. Estaremos recebendo agricultores que já se inscreveram, além de técnicos, professores, pesquisadores, cientistas, estudantes. E estamos comemorando também o cinquentenário, o jubileu de ouro da academia. Então, o Uberlândia, por ter a sua posição privilegiada na questão de logística e infraestrutura, foi agraciada com esse evento. E a programação atende todos os segmentos. É isso, é muito importante, principalmente nesse momento que a gente fala de crise política, econômica. E a gente sabe que o agronegócio, ele é fundamental e está sendo fundamental, inclusive na geração de emprego e renda. O que a gente pode falar para quem tem em casa já, para reforçar o convite mesmo? Os agricultores podem participar dessa vez, isso é muito interessante. Como que eles vão poder participar, professor? Eles podem participar diretamente no local do evento, que é o Centro Convento, a partir do dia 21 de agosto, segunda-feira, onde teremos uma ampla programação técnico-científica. E também a parte cultural, não podemos deixar de ter uma parte cultural no evento. E encerramos o evento no sábado com um dia de campo. Lá em Iraide, Minas, nós iremos os participantes que ficarão até essa data. Eles se deslocarão para apresentar e receber informações de tecnologias modernas, aplicadas, tanto na agricultura irrigada, quanto na agricultura de sequeiro. E os problemas que advêm dessa tecnologia no campo. Então o evento está amplamente... Teremos também a apresentação de postres eletrônicos. As mídias do evento, são todas mídias eletrônicas, que estarão disponíveis no site www.cbefito2017.com.br. Então as pessoas têm N formas de participar diretamente no local e também de forma indireta, acessando o site e acompanhando o desenrolar do evento. E desde agora a pessoa já pode acessar, até para conhecer melhor a programação também. Sim, inclusive teremos um aplicativo do evento também, para aqueles que estarão lá no centro de convenções. E aí, esperamos, né? Já estamos com 1.200 inscritos, temos espaço ainda para mais pessoas. E teremos 80 palestrantes, 40 do Brasil e 40 do exterior. Então é um momento muito importante para se discutir a segurança alimentar e a viabilidade da produção de alimentos na pequena, média e grande propriedade. Professor, olha, muito obrigado pelas informações. É importante reforçar esse convite mesmo à sociedade. Conte sempre com a gente na divulgação de grandes eventos importantes. Eu que agradeço pelo espaço. A comissão organizadora em si também é bastante envolvida nessa programação. E uma boa noite para os telespectadores. Obrigado. E daqui a pouco você vai saber mais sobre a esclerose múltipla, causas, tratamento e diagnóstico da doença. Estamos durante a campanha Agosto Laranja. Tem muito mais, o TV Notícias faz um rato intervalo. E volta já. O Arquivo Público de Berlândia, a partir desta semana, está atendendo a população em novo endereço. Anote aí, na rua Ceará, número 935, no bairro Brasil. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 e 15 da tarde. Quinze artistas expõem suas obras na Oficina Cultural e no Museu Municipal de Berlândia. Uma forma de popularizar o acesso ao trabalho artístico e tão representativo na cultura popular. A visitação pode ser feita só até amanhã. E a gente quer mais é que você conheça apenas um pouquinho desse trabalho e vá conferir de perto. Estes quadros mostram navios afundados. Esta outra obra, chamada de pintura matérica, foi feita com limária de ferro. Já este trabalho partiu do imaginário do estudo da casa. E este, do carnaval. Várias obras compõem a exposição Pintura Aqui, Lá, em Todo Lugar, do NUP, Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino, do curso de Artes Visuais, vinculado ao Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Vê essa pintura no campo expandido, pensando a pintura nas linhas que o núcleo tem. Nós temos cinco linhas de pesquisa no núcleo. Pintura e materialidade, pintura e objeto. A pintura convencional, conforme a gente aproximou, aproxima nos primeiros momentos. Então é nessa direção. Ana, mais conhecida como Aninha Duarte, é uma das coordenadoras do NUP e autora deste trabalho. Só para a montagem neste espaço foram quase três dias. A obra é composta de pinturas que representam lápides, feitas sobre carpete. Na exposição Pintura Aqui, Lá, em Todo Lugar, 15 artistas apresentam os trabalhos na Oficina Cultural e também no Museu Municipal. O NUP atualmente conta com 18 membros, inclusive de fora do Brasil. Esta obra aqui foi enviada por uma artista que está morando na França. Segundo a professora, esta exposição é só uma das ações comemorativas para celebrar o aniversário de 10 anos do núcleo. Nós temos associados do Brasil, no Brasil, que são alunos e professores da Universidade Federal de Uberlândia. E também temos alunos que residem em Paris, que está vinculado como participante à distância. E também pesquisadores de Portugal e também da França, que não foi aluno da universidade. A gente conheceu pela pesquisa, por eventos que a gente criou. O NUP foi, inclusive, convidado para participar de um evento na Colômbia. A gente foi convidado pela segunda vez pela Bienal, Quarta Bienal de Bucaramanga, na Colômbia. Então a gente vai participar das ações que vão ocorrer em setembro, com trabalhos com eles, umas quatro mostras. Também nós vamos participar em Bordeaux, também de uma exposição vinculada à comemoração dos 10 anos do núcleo. E para quem ainda não visitou a exposição, ela está aberta ao público, só até amanhã, na Oficina Cultural e no Museu Municipal. Vale a pena conferir. A gente segue falando de saúde. Esse mês vai ser especial em função da campanha Agosto Laranja, que marca a batalha contra a esclerose múltipla, doença neurológica, crônica e autoimune. No Brasil, estima-se que mais de 35 mil pessoas sofram com essa doença. Nós vamos saber mais sobre causas, tratamento, diagnóstico, inclusive. Aqui comigo, o médico neurologista, Dr. Vinícius Theodoro. Dr. Vinícius, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente sabe que ainda falta muita informação, conhecimento às famílias brasileiras. O que a gente pode falar em relação a essa doença e causas em si também? Então, para que todo mundo entenda como é que ela funciona. Olá, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Sim, a gente está no Agosto Laranja, justamente para a gente divulgar uma doença que é pouco conhecida aqui no Brasil. Mas que a gente tem uma prevalência até alta, mundial, entre 30 indivíduos para cada 100 mil, uma média mundial. E pode chegar até 180 indivíduos para cada 100 mil habitantes, como nos países nórdicos, né? Aí nos países do hemisfério norte, que é Estados Unidos e Canadá. Então, tem uma prevalência muito grande. Provavelmente, a gente tem um baixo diagnóstico aqui no Brasil. O que a gente pode falar em relação à doença, em relação às causas? Existe uma causa específica ou não ainda é algo que é difícil até para o próprio especialista mesmo? Infelizmente, a gente não sabe muito bem a etiologia, o que dá o começo dessa doença. Ela é muito estudada, né? Provavelmente, nós temos fatores ambientais. A gente se escute se tem algum tipo de vírus, algum tóxico, algum tipo de vacina que dê esse início, né? Nessa agressão. E os fatores hereditários também são importantes. Então, a gente tem esses dois fatores provavelmente importantes para o desenvolvimento da doença, para começar a doença, esclerose múltipla. Em relação ao diagnóstico, as pessoas, às vezes, elas percebem alguma coisa errada e acabam tratando de algo que não necessariamente é aquilo especificamente, até chegar, por exemplo, num especialista do assunto. Sim, a gente tem uma média de quatro anos, desde os primeiros sintomas até o diagnóstico da doença, justamente por causa disso. Às vezes, aparecem sintomas muito subjetivos. É uma dormência de uma mão, uma perda da acuidade visual, uma perda discreta de uma força durante uns dias e depois se recupera. Então, esse paciente fica andando em médicos e em médicos e acaba não chegando no especialista, né? No neurologista. Então, atrasa muito o diagnóstico. O diagnóstico, geralmente, ele é realizado com exames de imagem, né? Com uma ressonância magnética. A gente vai ter a visão das lesões características, que são lesões de desimilinização, que é justamente a fisiopatologia da doença, né? É uma ativação do sistema autoimune. Nosso próprio sistema de defesa, ele ativa contra nossas próprias células, que no caso seriam as proteínas mielina, que recobrem o axônio. O axônio é a continuidade do neurônio. Então, por algum motivo, né, esse start, esse começo da doença, então, o sistema imunológico, inicialmente, por linfócitos T, começa a agredir a mielina, né? Destruir essa proteína. Depois que ele começa, ele vai ativar processos inflamatórios, uma cascata imunológica, chamando mais novos linfócitos B, macrófagos, que aí sim, a gente vai ter uma extensão dessa resposta imunológica inflamatória e uma destruição muito maior da proteína da mielina. O tratamento, ele é diferenciado de acordo com cada caso? E esse tratamento também, ele oferece condições de vida com qualidade para esse paciente? A gente tem uma sorte que no nosso país, ele fornece, o SUS fornece as principais medicações para o controle e tratamento da doença. São remédios caros, são de última geração, né, esses mais recentes. Então, geralmente, a gente tem o tratamento do surto. Surto é quando a gente tem mais de 24 horas de perda de força motora, força de sensibilidade ou desequilíbrio, que se passa por 24 horas ou piora do que já existia antes. Então, a gente define como um surto. Um surto, a gente vai tratar com corticoides em altas doses, geralmente internado. E para manutenção, né, para que não venha de novo esses surtos, a gente utiliza medicações, né, elas podem ser os imunomoduladores, a gente utiliza o intérfero 1A, o intérfero 1B. É vioral mesmo. Esses são injetáveis, vioral e alvonex, subcutânea, que a gente pode utilizar. Agora, os orais são mais recentes. Os são especificamente, né, anticorpos que a gente chama monoclonais. Então, foram criados em laboratórios, por isso que são muito caros, né, que eles são especificamente contra aquele linfócito que está ativo, que é o fingolamide e outras medicações mais recentes, né, mais específicas, para o tratamento crônico. Olha só, doutor Vinícius, é muito importante a gente falar mais sobre o assunto. Espero falar mais também, inclusive, durante a campanha e contar com o senhor mais vezes. Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aqui no estúdio. Para mim é um prazer, sempre tiver qualquer esclarecimento para a população, para mim é muito simples. Muito obrigado mais uma vez, sempre. E o TV Notícias desta quinta acaba aqui. Você tem mais informações a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço para você e até amanhã. E o TV Notícias desta quinta acaba aqui.